Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre batons e hoje vamos falar sobre os meus batons favoritos nude os batons que para mim, em termos de batons nude claros mesmo tipo, que não existe, são os melhores ou os que eu mais gosto e que mais uso, tanto em mim como em clientes, principalmente em mim e portanto hoje vou-vos falar sobre os meus top 5 batons nude favoritos por isso vamos começar então, eu para variar, já tal como fiz no top 5 batons vermelhos que eu não sei se já saiu quando vocês virem este vídeo é uma incógnita de qualquer das formas, tal como o batons vermelhos eu tenho aqui 6 opções em vez de 5 porque uma delas é uma opção de edição não é de edição limitada, neste caso é uma cor que está descontinuada e no caso dos top 5 vermelhos foi uma cor de edição limitada mas é uma cor que eu não posso mesmo deixar de mencionar principalmente porque esta cor é de todos, é a minha cor favorita e este foi o meu baton nude favorito desde sempre acho que para aí desde os meus 17, 18 anos que era o meu baton nude favorito e é até hoje mas este agora está mesmo a acabar e eu sei que eles já não fazem esta cor infelizmente mas eu não me poderia deixar de mencionar porque eu já tive dois batons destes e literalmente toda a gente me conhece sabe que eu adoro este batom este que eu estou a falar que vocês já não podem comprar e é o meu favorito de sempre é o da MAC e é o Patisserie que é um acabamento luster portanto é não é totalmente sheer mas também não é totalmente completamente opaco pigmentado e mate tem um acabamento brilhante tipo glossy super hidratante mas tem o pigmento o meu já só tem isto e portanto quando ele acabar eu vou estar destroçada ai ele já está todo partido já está tipo solto eu é que tipo colei-o pressionei-o para ele ficar aqui mas eu posso-vos mostrar aqui como é que ele fica é mesmo um batom muito cremoso muito bonito rosinha mas fica tipo a cor dos meus lábios perfeita ele fica mesmo a cor dos meus lábios e este pronto este foi sempre o meu batom favorito nude e é um daqueles batons nude que com ele é meio sheer não é muito sheer mas é um bocado e tem aquele aspecto brilhante natural dava e eu usei sempre mesmo quando não tinha maquilhagem nenhuma se eu queria pôr algum batonzinho ou qualquer coisa era este sempre que eu punha portanto eu este não poderia mesmo nunca na vida passar sem falar sobre ele no entanto como vocês já não podem comprar eu vou falar de 5 que estão disponíveis tendo em conta que este aqui se vocês o encontrarem em algum lado ou se o tiverem agarrem-se a ele porque é para mim é o melhor que há no entanto como primeira opção assim vá destes que eu gosto muito e que eu diria que agora anda a ser o meu substituto será este da Wicon que pronto embora o acabamento seja um bocadinho diferente este acabamento é mate em termos de o quão perfeito a cor é é o mesmo género ok porque os outros nudes eu acho difícil às vezes para mim arranjar um nudo porque eu não gosto daquele nudo completamente quer dizer gosto dependendo obviamente do look que eu tenho mas um nudo de dia a dia que dê tanto com uma maquilhagem forte assim como com uma maquilhagem completamente natural maquilhagem nudo também para mim já é mais difícil de encontrar e portanto eu não gosto que seja demasiado beige nem que seja demasiado rosa nem que seja demasiado intenso em termos de pigmentação nem que seja demasiado sheer candelino make e este aqui é exatamente isto que o Patisserie era só que em acabamento mate este é o da Wicon e é o Long Lasting Liquid Lipstick e é no tom número 27 e se vocês os virem lado a lado eles são exatamente a mesma cor óbvio que o da Wicon com acabamento mate é muito mais pigmentado do que o Patisserie o Patisserie é muito mais sheer mas estão a ver o género de rosinha que eu gosto de nude é o mesmo género é exatamente o mesmo tom só que pronto obviamente com acabamentos diferentes e óbvio que o da Wicon é extremamente pigmentado em comparação ao Patisserie o Patisserie é mais uma coisa uma coisa mais leve o Wicon é mesmo um full on lipstick não é? mas para mim são os dois aquele nude mesmo perfeito e portanto este tem sido o substituto tipo nude perfeito que eu uso sempre e embora ele seja tão pigmentado e tão forte ele mesmo sem maquilhagem fica muito bonito e muito natural outro nude que eu também quero falar que gosto muito e este em termos de fórmula já vai quase mais ao encontro da MAC este anda ali entre um MAC Patisserie tipo em termos de sheer cremosinho e glossy mas também anda entre o batom e o gloss porque este não é tipo batom mesmo este é o da Clarins e é o Instant Light Naturally Perfected e eu adoro estes glosses barra batons que eu acho que eles não são nem um nem outro eles andam ali no meio é tipo um bálsamo porque eles são extremamente hidratantes tem aquela secessão de bálsamo é tipo um bálsamo um gloss e um batom juntos com um aplicador em esponja super confortável esta é a cor 06 e é tipo um castanho nude só que eles como se fosse um bocado sheer ele fica muito natural e muito bonito e é também a mesma cor embora no tubo ele pareça muito castanho depois quando o veem ele já é mais pó rosinha e o cheiro é incrível é super docinho e como vocês veem tem imenso brilho é como eu vos digo o conforto disto é qualquer coisa de espetacular isto como eu vos digo tem o brilho tem a hidratação de um bálsamo e tem vá não a cor de um batom extremamente pigmentado mas a cor de um batom sheer e em termos de nude é um nude que eu adoro e estes viciam mesmo isto para andar a carteira como é confortável e como vocês não precisam de substituir como vocês não precisam de um bálsamo digo vocês podem substituir na boa o vosso bálsamo por isto e eu adoro depois quero falar do que eu tenho nos meus lábios que já é um nude mais vá nude apagado pronto e quando eu quero um nude assim mais apagado mesmo assumido que é nude ou vou para este ou vou para este e este aqui é o que eu vou muitas vezes mais e que tenho há mais tempo e que vou mais vezes e é o que eu tenho nos lábios que é o da MAC e é o Viva Glam número 2 e este é um acabamento satin e é assim e como vocês veem nos meus lábios ele é tipo nude pronto é também rosinha mas é um nude vá já mais assumido mas pronto tal como vêem mais uma vez eu gosto assim dos nudes rosinha embora este já anda este já anda mais entre o rosinha e o beige principalmente no tubo ele parece mesmo muito muito beige parece quase concealer mas ele fica pó rosado é um batom que eu consigo usar quando quero um nude mais beige e quando quero um nude mais rosinha embora lá está ele em mim fica mesmo mais pó rosinha ok tendo em conta até o pigmento do meu lábio ele fica mais pó rosinha mas é um nude absolutamente lindo e não é matte mas tem a intensidade do matte mas tem um bocadinho mais de conforto do que o matte porque este é um satin de finish que eu gosto muito e este é lá está um nude muito bonito e é Viva Glam mas este é um Viva Glam dos primeiros que é o número 2 outro nude nude assumido tal como este que eu também ando bastante viciada mas este é uma descoberta mais recente é este que saiu na caixinha da Look Fantastic que é o MDM Flow Lipstick que é no tom bossy e este já é um nude completamente neutropagado se quiserem um nude completamente neutropagado tipo não sabem se puxa para o castanho não sabem se puxa para o beija não sabem se puxa para o rosa este é The One e eu adoro agora este é um nude que eu devo-vos dizer todos os outros são nudes que funcionam muito bem também com peles mais médias não escuras porque isto em peles escuras vai ficar mais rosado ok mas em peles médias também são nudes que funcionam muito bem que são nudes que eu uso por exemplo quando estou extremamente bronzeada de alto bronzeador e resultam muito bem comigo e eu já usei muitas vezes em clientes minhas este aqui é um nude no entanto que eu não consigo utilizar em pessoas com pele mais escura do que a minha por exemplo eu acho que quando eu estiver minimamente bronzeada este aqui vai-me ficar terrível porque isto é um nude muito, 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 muito claro e quase com um subtom meio pastel por ser tão apagado ele fica meio pastel e é só que pronto só que lá está se tiverem uma pele muito clarinha como a minha ele vai ficar absolutamente lindo e é mesmo pronto lá está em termos de pigmentação ele faz-me lembrar muito a fórmula realmente da MAC os Satin em termos de pigmento super intenso só que depois longa duração embora o Bossy supostamente é mate eu sinto que ele comigo não fica totalmente mate ele fica assim meio acetinado mas é de muito longa duração e é muito, muito bonito e por fim temos um que eu não poderia deixar de falar não porque eu o uso porque eu acho que usei esta cor duas vezes na minha vida mas porque é um nude que eu uso constantemente em clientes minhas mas tipo constantemente e é provavelmente um dos nudes mais badalados em termos de pedidos e está super gasto que é o da MAC e é o Cream Sheen Creme de Nude e este se querem um nude Concealer Lips Beige este é isso e é com a fórmula Cream Sheen ou seja é super cremoso e super confortável mas este é tipo completamente nude não há sequer dúvida estão a ver aqui é tipo um nude mesmo muito, muito claro quase como se tivesse em Concealer Lips e dá para ver aqui mesmo no tubo é tipo quase quase mesmo corretor faz lembrar corretor é como vos digo eu em mim não gosto de ver estes tipos de tons não é muito a minha cena eu gosto mais de nudes mais rosados porque acho que me ficam melhor não é por mal mas este é um nude que eu tenho que falar aqui porque eu não vivo sem ele porque eu estou sempre a usar tanto em noivas como em clientes whatever é um nude extremamente baladado e que fica muito bem tanto a peles mais claras como a peles médias apesar de ser concealer mesmo apesar de ser aquele tom mesmo Concealer Lips estes tons ficam assim super bem quando tem um look mais forte um smokey eye preto ou sei lá uma coisa com mais cor e querem uma coisa mesmo completamente neutra e não sabem o que é como utilizar este é muito muito bom e eu tinha que mencionar não só porque eu uso muito noutras pessoas e porque acho que fica lindo absolutamente lindo eu é que não gosto de ver em mim mas porque isto também é um nude que é que eu acho que isto pelo menos não é agora já foi há uns anos era best seller no MAC e é sem dúvida um nude extremamente badalado e que eu sinto que é muito bonito e que é um must have e pronto este vídeo espero que tenham gostado espero que tenha sido minimamente útil deixem-me embaixo nos comentários as vossas sugestões de vídeos vídeos que vocês querem ver aqui para o canal deste género ou outro género digam-me o que é que querem ver e não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo quais é que são os vossos batons nudos favoritos e digam-me qual é que é assim o vosso tom de pele mais ou menos que é para nós partilharmos as nossas sugestões umas com as outras espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo